É a Paloma, o Renato, o Renato... Olha o nariz, é o nariz, Renato. A Rafaela. A Rafaela. É o Gu? É o Gu? Cadê o Gu? Mateus! A Dona Teresa tem 16 metros, não é? Mateus! 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 Oh, menindão! Oh, menindão! Oh, potejuco! Oh, potejuco! O meninão... O meninão Mateus Mateus O menininho Vamos levar ele Para o irmão da Marcela ver O nome dele é Mateus também